Fala galera, beleza? Professor Paulo Pereira. Cara, já voltei. Se você assistiu a questão anterior, é a mesma questão, mas eu estou voltando pelo seguinte. Eu vi uma outra forma de você fazer essa resolução. Estava conversando aqui com o meu amigo e eu estava em casca de casa e falei assim, cara, isso aqui tem uma solução mais fácil com certeza. A gente chegou aqui no acordo e enxergamos essa solução mais fácil. Olha só que maneira, pessoal. Então, sabendo que as áreas dos triângulos BCQ e QCP da figura são respectivamente 6 e 2, então esse aqui tem a área 6, né? Esse aqui tem a área 2. Então a área total desse triângulo aqui vai ser 8. Eu já quero destacar isso para você. E aí, olha que interessante, né? Bom, qual é a área do retângulo? Beleza. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Esse triângulo pequeno, cuja área vale 2, tem essa base aqui e, digamos, essa altura aqui. Vou chamar a altura dele de x. O triângulo grande aqui, composto pelas duas áreas, tem a área 8, né? 6 mais 2, 8. Tem a mesma base. Olha aqui, ó. Mesma base. Só que vai ter essa altura grandona aqui. E aí, como essa área 2 e a área do grande é 8, você quadruplicou a área. Mas, em triângulos que possuem a mesma base, pessoal, a altura é proporcional à área, porque a base é a mesma. Então, se você quadruplicou a área, eles têm a mesma base, a altura vai ser o quadro também. Então aqui a gente descobre que é 4x. Olha que maneiro, pessoal. Agora eu vou partir para cá. Bom, se tudo é 4x e esse pedacinho é x, daqui para baixo, que seria a altura desse triângulo AQB, vai ser, claro, 3x. O que acontece é que esse triângulo de área 2 e esse triângulo aqui, o AQB, eles são semelhantes. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, claro. Esse ângulo aqui é igual a esse, são apostos pelo vértice. E esse outro ângulo aqui é igual a esse aqui, naturalmente. São alternos internos. Então, se você triplicou a altura, pessoal... Bom, aqui eu não posso usar aquela propriedade que eu acabei de usar, porque as bases são muito diferentes, tá? Então, se você triplicou a altura, você automaticamente triplica todos os lados, certo? Então, a gente pode dizer, sem problema nenhum, o seguinte, olha só. Que a altura desse... Está para a altura desse... Ao quadrado, porque eu estou trabalhando com a medida linear, que eu vou comparar com a área. Assim como a área desse aqui, vou chamar isso de A. Está para a área do pequeno, no caso, 2. Corto o X com X, 3 ao quadrado vai dar 9. Então, o A sobre 2 é 9, e 2 vezes 9 é 18, né? Então, acabou. Porque essa área aqui, sendo 18, eu tenho que metade, olha aqui, metade do retângulo, que é esse triângulo aqui, tem a área 18 mais 6, que é 24. Então, a área total é 24 mais 24, ou ainda 24 vezes 2, 48. E está lá, pessoal, uma linda solução. Ficou mais curtinha. Eu acredito que essa solução é mais difícil de enxergar do que a anterior. Só que ela é mais simples de executar. Uma vez que você enxergou, pô, ficou lindo. Eu, particularmente, gostei muito. Está certo? Aproveita e me diz, se você curtiu a anterior ou curtiu mais essa. Beleza? Um abraço, pessoal. Tamo junto. Valeu. Agora eu vou descansar um pouquinho, que foi outro. Trabalhei direto hoje. A garganta chega até o ar. Tchau, tchau. Galera, deixa a curtida aí, se inscreve no canal, dá aquela moral. Tamo junto.